Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! E aí galera, beleza? Depois dessa reconstrução da vida, estou por aqui para a gente falar sobre um assunto interessante. Galapar necessariamente não é a pena dos cavalos. Isso começou há 472 milhões de anos! Antes do nosso conteúdo, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe! Evolução da marcha simétrica em vertebrados guinatostômios A dificuldade de quantificar os movimentos assimétricos dos membros em comparação com as marchas simétricas resultou em escassez de informações sobre a mecânica e os benefícios adaptativos desses padrões locomotores. Além disso, nenhum estudo explorou a história evolutiva de marchas assimétricas, usando técnicas comparativas e filogenéticas. A maioria dos trabalhos fundamentais sugere que os movimentos simétricos são uma característica ancestral e os movimentos assimétricos são a característica mais derivada de mamíferos, alguns crocodilianos, algumas tartarugas, anulos e algumas espécies de peixes. Deste estudo, buscamos na literatura evidências do uso de marchas assimétricas em guinatostomados existentes. A partir dessa amostra, N308 espécies modelou a evolução de marchas assimétricas, assumindo quatro cenais diferentes. Nossa análise mostra o suporte mais forte para o modelo evolutivo, em que marchas assimétricas são ancestrais para os guinatostômicos durante a caminhada bentônica e podem ser perdidas e ganham durante a evolução subsequente de guinatostômios. Não conseguimos reconstruir com certeza a presença e ausência de marchas assimétricas nos nódulos tetrápodes, amniotas, tartarugas e crocodilos. A capacidade de adotar marchas assimétricas foi provavelmente ancestral para mamália, mas provavelmente não foi ancestral para anfíbia ou lepidossáurea. A ausência de marchas assimétricas em certas linhagens podem ser atribuídas a restrições neuromusculares ou anatômicas, ou movimentos geralmente lentos não associados a essas marchas. Um aspecto fundamental de como os animais se movem é a marcha locomotora. A marcha é definida como padrão cíclico de movimento dos membros usados durante a locomoção. As marchas baseadas em substratos são tipicamente divididas em marchas simétricas e assimétricas. As marchas simétricas são aquelas que os membros se movem em sequência regular. Uniformemente cronometrada e alternada com simetria dos tempos de pisada, esquerda e direita. Trotes, pés simples, sequência lateral, sequência diagonal e passos são exemplos de andaduras simétricas. As marchas assimétricas são aquelas que os tempos de pisada, esquerda e direita não são espaçados uniformemente, incluem galopes, meios, campos, saltos, pronques, muletas e punting. Os galopes são definidos como todos os quatro passos que ocorrem em tempo diferentes e espaçados de forma desigual, com o tempo de avanço de antepé ao retropé, definido o tipo de galope. Os meios limites ocorrem quando os passos posteriores são simultâneos, mas os anteriores não são sincronizados. Os saltos durante, quando os passos posteriores são simultaneamente e os anteriores são simultâneos, mas os membros anteriores e posteriores não são sincronizados. Pronques ocorrem quando todos os quatro passos são simultâneos, embora esses quatro tipos de marcha assimétrica tenham sido historicamente os únicos considerados. É importante notar que do ponto de vista neuromuscular, qualquer programa motor que se desenvolva a movimentos assincronos e cíclicos de pares de membros é uma marcha assimétrica, como tal é apropriado classificar muletas e punting como marchas assimétricas, embora cada uma envolva apenas um par de membros. Membros anteriores para muletas, os membros posteriores para a punting, a muleta é como meio amarrado, mas com todos os passos de membros anteriores sincronizados e os passos de membros posteriores desigualmente espaçados, temporalmente ou completamente ausentes, como o tipo de alguns peixes, algumas tartarugas marinhas e penípedes. Em contraste, o punting ocorre durante a locomoção bentônica em alguns peixes. Envolve o uso simultâneo de nadadeiras pélvicas contra o substrato. Exemplo de várias marchas O galope do cavalo Grande parte do trabalho fundamental sobre marchas baseadas em substrato sugere que as marchas simétricas são ancestrais e assimétricas. São umas características mais derivadas dos mamíferos. No entanto, as marchas simétricas são visivelmente ausentes de grupos inteiros, como lagartos, monotremados e salamandras, porque esses grupos aparentemente não podem ou não usar marchas assimétricas. É desconhecido, mas as posições dispares desses grupos de filogenia dos guinastostômios, juntamente ao fato que muitos outros grupos podem usar marchas assimétricas, sugerem três possibilidades para a sequência de evolução da marcha assimétrica. Primeiro, a ausência de marchas assimétricas pode ser o estado de caráter ancestral para guinastomados, que foi retido em largatos, monotremados e salamandras. Sobre essa hipótese, em andamento assimétrico, são cartas derivadas, que evoluem convergentemente em mamíferos terianos, vários crocodilianos, alguns anuros, algumas tartarugas, peixes pulmonados africanos, protopteros, anectens, várias espécies de atinopterigios. Segundo lugar, uma marcha simétrica pode ser característica antiga de guinastostômios, guinastostômios, que estavam presentes de todos os terópodes e amniotas, mas foi perdida em largatos, os monotremados, as salamandras e alguns anuros. Compilamos um grande conjunto dados da literatura, de presença à ausência de marchas simétricas, baseada em substrato em espécie existente, usamos métodos comparativos filogenéticos para ajustar modelos evolutivos e inferir os estados ancestrais para a presença, a ausência de marchas simétricas em vários crados, guinastostômicos, importante, deve-se notar que a nossa inclusão de taxons em nossa amostra envolveu apenas espécies que fazem contato com nadadeiras, exemplos com substratos bentônicos, terrestres ou arbóreos. Como tal, ao longo do artigo, o uso de guinastostômio chondritian, actinopterigian e sarcopterigian é limitado a espécies que se movem em substratos bentônicos ou terrestres. Como tal, o leitor não deve aplicar nenhum dos próximos resultados à discussão a circuitos neurais. Envolvidos na natação, modelamos a evolução em marchas simétricas, assumindo quatro cenários evolutivos diferentes. Ganhos e perdas de marchas simétricas, ocorrem taxas diferentes. Com as taxas diferentes, modelo ARD. Ganhos e perdas de marchas simétricas, ocorrem taxas iguais. Modelo é qual? Marchas assimétricas. Ocorreram na raiz da filogenia e guinastostomados, e só poderiam ser perdidas e não recuperadas. As marchas assimétricas não ocorreram na raiz da filogenia de guinastostomados, e só poderiam ser ganho, mas não pode ser perdido uma vez ganho o modelo. Notamos que o modelo ARD é qual? Permite mudanças livres e sobre as marchas assimétricas, em qual ponto de filogenia e apenas diferem na medida do modelo é qual? Força e taxa evolutiva de perdas e ganhos serem iguais. Materiais e métodos Pesquisamos extensivamente na literatura evidências de uso de marchas assimétricas em guinastostomados existentes. Nós encontramos estudo de marcha locomotora que não observavam marchas assimétricas, como evidência de que espécies observadas não usavam marchas assimétricas. Uma escolha pode resultar a uma subestimação ao número de espécies que utilizam as marchas simétricas com a amostra, pois alguns estados não ter coletado dados de velocidade de corridas rápidas ou outras situações que as marchas simétricas eram prováveis de ocorrer, incluindo apenas estudos que envolviam interação membro-substrato, mesmo debaixo d'água, assim, as marchas de natação em que o membro-nadadeira não entrou em contato com o substrato não foram consideradas nessa análise. Espécies que exibiam marchas simétricas, mas não tinham marchas simétricas, foram codificadas com o movimento sincrônico de um único membro, ou seja, um salto, não foram consideradas uma marcha, porque não são rítmicos. Portanto, as espécies que apenas saltam, ou seja, muitos anuros, não foram incluídas no nosso conjunto de dados. Por exemplo, sapos ambulantes, cassina, foram codificados porque usam a marcha simétrica. Podem pular, mas não exibem uma marcha rítmica e assimétrica. Enquanto algumas espécies de sapos usam a marcha saltitante, foram codificadas como um. Vários anuros saltitantes podem ser capazes de uma marcha saltitante. No entanto, critérios cinemáticos específicos foram usados a partir do vídeo de alta velocidade para determinar que o salto de sapo era realmente a marcha delimitadora. E, portanto, optamos por não incluir anuros saltitantes, que não possuíam esses dados cinemáticos. Em específico, nosso conjunto de dados agrupamos sobre subtipos de marchas simétricas em uma única categoria. Codificamos essa categoria como presença de marchas assimétricas. O agrupamento de diferentes tipos de marchas assimétricas foi feito muitos subtipos. Não usamos um único ou apenas alguns crados, impossibilitando a análise de subtipos, usando métodos comparativos de filogenético. Desculpe. Usamos a variedade de fontes para compilar uma filogenia para as espécies guinastostômias. Em nossa amostra, primeiro construímos o tronco de árvore, para incluir o ancestral comum mais recente, MRCA, de cada um dos seguintes grupos, condrictes, atinopterigi, dipinói, anfibia, lipidossáurea, estutíris, crocodilha, aves, mamália, topologia de árvore foi fixada para relacionamentos amplamente aceitos entre esses grupos principais. E a data de cada MRCA foi fixada no valor médio relatado em Timetree. Em seguida, enxertamos uma árvore para cada grupo de copas deste tronco. Para fazer isso, recuperamos mil amostras posteriores de árvores de VertLife.org, que foram geradas a partir de análises filogenéticas de lipidossáurea, anfibia, mamália, condrictes. E a partir dessas amostras posteriores, calculamos a árvore de credibilidade máxima do crado para cada crado. A árvore de Aquitinopterigi foi baixada de banco de dados de Fish Tree of Life, usando o pacote FishBase. Usamos a árvore de credibilidade do crado máxima podada para Tessudinis em um estudo recente. Árvore de Crocodilia foi baixada em Timetree. A árvore final não foi ultramétrica, devido à precisão decimal das estimativas de comprimento de galho nas árvores enxertadas. Portanto, forçamos a árvore final a ser ultramétrica, adicionando pequenas quantidades de comprimentos de ramos conforme necessário. Os pacotes erros utilizados para construir árvores incluíam macaco. E PANGORNI Usando a filogenia final, construída dados de ponta do uso de marchas assimétricas, testamos quatro modelos diferentes de evolução mencionada acima. O primeiro assumimos ganhos e perdas de marchas assimétricas. Evoluíram em taxas iguais. Modelo EQUAL. O terceiro assumimos que apenas marchas assimétricas poderiam ser ganhas. Modelo GAN. Que assume que o parâmetro de taxa de perda de marchas assimétricas é zero. Portanto, o parâmetro de taxa para ganhos é estimado. Quarto, assumimos que as marchas assimétricas só poderiam ser perdidas. Modelo LOSS. Que assume que o parâmetro da taxa para ganho de marchas assimétricas é zero. Então, estimou o parâmetro de taxas para perdas. Nós avaliamos o suporte relativo para esses modelos. Usando dois métodos diferentes. A máxima verossimilhança e a incruência. Baeziana. Usando análise de Monte Carlo de cadeia de Markov. E análise de MLMCMC foram feitas de Baez 3. Usando uma função RAPE de pacote BTW. No RStudio versão 1.3093. Para essas análises, assumimos o modelo de Markov. O tempo contínuo de evolução dos traços. Comprimentos de ramificação escalonados. 01. Primeiro, calculamos a estimativa de marcha verossimilhança para cada modelo. E comparamos os modelos usando os critérios de informação de YKN e pesos de AQN. Segundo lugar, usamos estrutura Baeziana com análise MCMC. Para estimar as distribuições posteriores de log. Veroassimilhança. Parâmetros de taxa e estado de carteira ancestrais para cada modelo. Todas as análises de MCMC tiveram configurações. 1 milhão de interações Burn-On ou Burn-In. Seguido por 4 milhões de interações. Que foram amostradas de mil interações. Distribuição interior uniforme para intervalos. Era um amostrador de Stepping Stone. Que estimara a probabilidade. Marginal a 100 cálculos de corrida. 10 mil interações. Para extra análise. Computamos fatores log-by's entre cada parte do modelo evolutivo. Examinamos gráficos de rastreamento e autocorrelação. E não encontramos problemas com análise MCMC. Os tamanhos da amostra efetivo sempre foram grandes. Para cada modelo evolucionário. Executamos análise MCMC3. Vezes diferentes de pontos de partida. Descobrimos que MCMC convergiu em resultados qualitativamente semelhantes. Estimamos estado de carteles ancestrais. Usando os métodos em cima. Bem como o mapeamento astocástico. E de carteles usando o pacote FITUS. Resultado. No total. Coletamos 308 espécimes em guinastos tomados. Análise de ML. Claramente favoreceu o modelo evolutivo. O parâmetro da taxa perder a taxa simétrica. Foi 3 vezes maior que o parâmetro de taxa para ganhar massa simétrica. A análise MCMC3 foi menos decisiva. Em log BF. Sugerindo o suporte igual aos modelos ArdLoss e Equal. Os modelos ArdLoss tiveram parâmetros semelhantes. Ou seja. Tanto a análise ML. Quanto a MCMC3. Classificam claramente o modelo Gain. Como cenário evolutivo menos provável. Em comparação com todos os outros modelos. As reconstruções extraídas ou uso da marcha simétrica para o modelo ArdLoss são encontradas na tabela 4. Modelo ArdLoss conforme a reconstrução de marchas assimétricas. Raiz Gynostômios, Mamalha, Eutéria, Marsupialha. Falta as marchas assimétricas. São reconstruídas em Amfibia, Anúria, Caudata, Lepidossáurea, Monotremata. As reconstruções dos nódulos Tetrápodes, Amniotas, Crocodilos e Tartarugas são ambíguas. As análises ML, MCMC e SCM chegaram às conclusões semelhantes para a maioria de nós. Discussão. Explicando os padrões evolutivos de marcha simétrica. Fornecemos evidências que ancestrales do Guinastos tomados poderiam ser usado marcha simétrica durante ela como ação betônica. Não conseguimos determinar equivocadamente o uso de marcha para o ancestral dos tetrápodes e amniotas. Embora nossa análise reconstrua claramente a presença ou ausência das marchas simétricas como ancestral. Para a maioria de todos os crados, crocodilianos e tartarugas, sem exceção notável. Uma possível explicações para esse padrão é que o circuito neural necessário para a marcha simétrica pode ser uma característica de todos os guinastos tomados, que é expressamente apenas certas espécies ou crados que possuem sistemas muscoesqueléticos que permitem movimentos assincronos dos membros, sobre qual o cenário e reconstrução de equívoca para todos nós de tetrápodes e amniotas podem refletir diversidade de malplans, de tetrápodes e amniotas a modos locomotores, com grupos que não podiam usar marcha simétrica presentes durante a evolução inicial dos tetrápodes e dos amniotas. Mas veja as limitações abaixo. O resultado está de acordo com as análises recentes que mostram que os primeiros tetrápodes, por exemplo, o Ictiostega, podem ter se movido em uma marcha simétrica semelhante a um saltador de lama. É uma visão moderna que os primeiros tetrápodes podem ter usado uma variedade de modos locomotores, incluindo marchas simétricas. Uma visão moderna de primeiros tetrápodes podem ter usado uma variedade de modos locomotores, incluindo marchas simétricas e marchas simétricas. A reconstrução mais clara de vários crados, eutéria, marsupialia, monotremata, lepidossáurea, anura, caudata, podem refletir com esses grupos, se unirem em torno de malplans a modos locomotores específicos, de crado, mas os crados não são completamente bloqueados. Os andamentos simétricos evoluem ou se perdem em uma dispersão de espécies nesse crado existente. Por exemplo, tartarugas, marinhas e sapos evoluíram marchas simétricas de ancestrais, que provavelmente não usavam marchas assimétricas. Quanto vários mamíferos eutérios monotremados, alguns crocodilos e alguns peixes perderam a marcha simétrica de ancestrais, que provavelmente usavam marchas assimétricas. Então, por que alguns crados ou espécies terminais não usam marchas simétricas? Em alguns crados, espécies não usam marchas simétricas. A ausência de qualquer marcha pode ocorrer porque espécies ou crados não se movem nas velocidades rápidas e não são frequentemente associadas a marchas simétricas. Não possuem circuito neural e anatomia musculoesquelética necessária para gerar membros específicos. Padrões de coordenação. Algumas espécies podem não ter habilidade atlética, que é frequentemente associada a marcha simétrica. Por exemplo, ouriços, finander, loricides, monotremados, algumas salamandras e algumas tartarugas são relativamente lentos, portanto, podem nunca atingir as velocidades tipicamente associadas ao galope, salto assimétrico em alguns mamíferos e alguns crocodilianos. Uma segunda possibilidade é que a falta de marchas simétricas em vários crados pode ter devido à falta de circuitos neurais necessários ou uma mudança de anatomia musculoesquelética. Acredita-se que o gigantismo limita o uso de marchas galopantes como resultado de desafios biomecânicos, carga óssea extrema. Nesse caso, a seleção de um tamanho corporal muito grande resulta em uma miríade de mudanças fenotípicas que tornam o galope mecanicamente impossível ou pelo menos muito perigoso, o que pode explicar que os elefantes não galopam. No entanto, as tartarugas marinhas muito grandes usam marchas de muletas e vários artidátilos e perissoladátilos são grandes e galopam. O que é mais fácil de explicar é que todos os crados diversos, largatos, salamandras, são incapazes de usar marchas assimétricas. Se as salamandras se movem rapidamente em terra, elas fazem usando uma marcha lateral ondulatória e membros são pressionados contra o corpo. Portanto, não circule os membros ao se moverem em alta velocidade. É muito difícil explicar que lagartos perderam a capacidade de usar marchas simétricas. Muitas espécies podem se mover em velocidade muito rápida e negociar rotineiramente substratos variáveis. Nos campos e fatores, observem o uso de marcha simétrica em outros grupos. Mostram flexibilidade na marcha simétrica, com espécies abrangendo sua porção de passagem da marcha simétrica e muitas espécies rotineiramente usando marchas simétricas bipedias. Os lagartos mostram flexibilidade na marcha simétrica, algumas espécies abrangendo uma posição de paisagem de marcha simétrica e muitas espécies rotineiramente usando as marchas simétricas bipedias. No entanto, nunca houve relatos de lagartos galopando ou saltando de alta velocidade. A falta de marchas simétricas em lagartos e salamandras pode sugerir a existência de uma restrição muscoesquelética ou neuromuscular que impede padrões assimétricos de passos. Toda especialização para ondulação lateral é uma postura esparramada. Em peça, o uso de marcha simétrica lagartos, salamandras e crocodilianos tem formas vertebrais características de zigapofizes largas e planas, centros estreitos. Essa morfologia vertebral está relacionada com a mobilidade lateral da coluna vertebral e tem empurrado lagartos, salamandras e crocodilianos a um pico adaptativo funcional, diferente e alinhado com flexão lateral em comparação com o pico adaptativo de mamíferos que é mais alinhado à flexão sagital. Assim, especialização para ondulações laterais e marchas simétricas podem ter tornado as marchas simétricas funcionalmente impossíveis. Em lagartos e salamandras, o fato de os crocodilianos combinarem uma morfologia vertebral no tipo de mobilidade lateral com as oscilações dorsos-ventrais observavam níveis galopes podem representar a evolução de um crocodiliano ancestral, terrestre e cursorial para estilos de vida aquática, um grande tamanho corporal observado em muitas espécies existentes. Embora os fundamentos funcionais do uso das marchas crocodilianos tenham recebido uma atenção recente, futuros estudos funcionais seriam úteis para esclarecer como os crocodilianos, contorna alguma das restrições que podem impedir que lagartos e salamandras usam marchas simétricas. Novos resultados também sugerem evolução de marchas simétricas e várias espécies que são alinhadas com o crado e que não possuem marchas assimétricas. O nó basal para tartarugas criptódicas reconstruído na marcha simétrica, no entanto, três espécies de tartarugas marinhas usam a marcha de muleta porque se deslocam na praia durante a nidificação. Essa análise mostra que essa é a condição derivada dentro de algumas tartarugas marinhas que pode ser uma consequência de deslocamento em terra e grandes espécies com especializações morfológicas. No exemplo, grande massa corporal, nadadeiras aerodinâmicas inadequadas para a locomoção terrestre. Um conjunto semelhante de especificação é observado em pinípedes. Algumas dessas aves também se movem em uma marcha de muleta em terra. A base do anura se reconstrói com o carente de marcha simétrica. Ainda três espécies de sapos usam a marcha saltitante. Esta pode ser uma característica derivada de locomoção do sapo que está ligada a várias outras especializações. Mas tal cenário evolutivo depende da verdadeira sequência da evolução de marcha em anura. É o grupo dos sapos. Muitos anuros saltam rotineiramente as definições anteriores de saltar dependem do cumprimento relativo em salto em oposição de marcha rítmica. Mas tal cenário evolutivo depende de sequência de evolução máxima em anura. Muitos anuros saltam rotineiramente mas as definições anteriores de saltar dependem do cumprimento relativo ao salto. Uma marcha rítmica Anuros fósseis com base em evidências fósseis Não está claro em anuros basais eram mais provenientes de caminhantes rítmicos saltadores ou saltadores saltacionais Limitações Várias limitações metodológicas são importantes serem consideradas ao interpretar com nossos resultados Primeiro, embora nossa amostra seja grande e diversificada reconhecemos se a amostra está incompleta relacionada a isso reconstruções e características ancestrais podem ser enviesadas pela falta de dados sobre formas extintas ou amostragem sobre os táxons especialmente, claro, os mais antigos Peixes e anfíbios amostragens adicionais especialmente peixes e anfíbios podem ajudar a reduzir esse viés incluindo a adição de marchas natatórias Um estudo futuro em segundo lugar tratamos estudos que não observaram marchas simétricas como evidência de que espécies observadas não usavam marchas simétricas essa escolha pode resultar uma subestimação do número de espécies que utilizam marchas assimétricas essa amostra pois alguns estudos podem não ter coletado dados de velocidade de corrida rápidas ou de situações em que marchas simétricas eram mais prováveis de ocorrer Terceiro, nenhuma espécie assistente representam verdadeiramente o estado ancestral de guinatostômios e transição água-terra A taxa tronco representados por fósseis pode ser amplamente divergente das morfologias existentes como tal inferir os estados em nós internos com base em dados de ponta pode resultar em reconstrução de estados que não são suportados pelo registro fóssil O uso de técnicas de modelagem com mais espécies de fósseis que estão nos próximos de nós chaves pode ajudar a verificar os padrões observados aqui não são possíveis Embora nenhum método possa mostrar inequivocadamente que marcha simétrica ou qualquer padrão locomotor existia em fóssil Método estatístico comparativo filogenético e modelagem computacional podem ajudar a determinar se certas possibilidades não são prováveis ou funcionalmente impossíveis Notamos que nem todas as marchas simétricas são equivalentes e portanto essa condição de marchas simétricas como presente são ausentes em uma simplificação as marchas galopantes de mamíferos altamente cursoriais são usadas em uma ampla variedade de contextos de comportamento viajar, escampar forragear claramente tem bases neurais e anatômicas adicionais que faltam aos guinatostomados mais antigos os crocodilianos de fato galopam mas nunca mais que algumas dezenas de metros normalmente apenas durante a fuga da mesma forma enquanto os sapos algumas tartarugas marinhas alguns peixes usam essa marcha assimétrica intertermitente de salto muleta expulsão eles não exibem a habilidade atlética de lebres camundongos e cangurus que alcançado por especiação adicionais tanto anatômica quanto do sistema nervoso a despeito de conclusões embora conheçamos padrões locomotores de guinatostomados antigos uma análise estatística comparativa sugere que as marchas simétricas provavelmente estavam presentes em guinatostomados mais antigos essa descoberta contribui para o crescente corpo de trabalho mostrado em estado guinatostomados e tetrapodes podem ter usado a diversidade de marchas incluindo padrão assimétrico de ciclismo de membros embora dados adicionais sobre espécies existentes melhorem análise futura como a nossa no caminho flutífero poderia usar abordagem de modelagem simulação e robótica para colocar limites a capacidade locomotora de várias espécies extintas então encaixar tais análises como estatística de comparativas filogenética para inferir padrões evolução locomotora se você gosta do nosso conteúdo deixe seu like curta compartilhe um grande abraço a todos um grande abraço a todos tamo junto sempre pela propagação do conhecimento valeu